Vendo aos olhos e ouro Sente o tom, sente o extinção Sensão Vê-me por dentro, lá no centro Está a nossa condição Menos no chão Então não me pises, irmão Para quê? Para quê? Só quem tem Empatia é que vê Vidas que se tiram na TV É um ar que respira sangue Nunca vem Num só gesto um O resto de ódnus para eu carregar Calar Se esta grita muda então É um ar que respira sangue No porquê Leiva a sua a Master Se esta grita muda então Muito bem E nos matou Anselmo Por acabar Obrigada